Fear The Walking Dead acabou e a próxima que é pra vir aí pelo cronograma deve ser Tale, mas a gente não tem data, ainda não tem nada, só que, né, estamos há alguns dias de ter o Talking Dead, logo após, né, vai passar o último episódio de Fear na TV, e Luke, ali devemos ter algum anúncio tanto sobre assuntos diversos do universo The Walking Dead, mas talvez até uma data aí de Tales ou da próxima, né, quando estreia oitava de Fear e tudo mais. O que esperaram desse Tales, aliás, do Talking Dead? Cara, acho que dá pra gente esperar bastante coisa, assim, porque, pô, tá no hiato do Talking Dead também, né, ele teve lá no começo da temporada de Fear e simplesmente pulou, pularam pra agora, assim, não quiseram acompanhar episódio a episódio ali, né, e, pô, tem que ter, cara, realmente não só, pô, vai ter aqui em dia, tudo vai ser massa, não sei o que é, mas tem que ter anúncios, né, cara, e, pô, o último Talking Dead que teve até, pô, teve muita coisa saindo, né, teve coisa da série principal, teve coisa de Fear, entendeu, teve, cara, teve informações ali, e acho que eles têm que colocar alguma coisa ali de Tales também, é, né, é pro verão americano, pô, verão americano é a ideia agora, né, mas, então, sabe, são seis episódios, eu acho que, cara, algum motivo tem pra eles estarem guardando tanta informação, assim, né, a maneira que eles estão fazendo com Tales é diferente, né, de anúncio, não tem coisas que, provocando, a não ser, cara, aquele teaserzinho lá que tinha, o que, 20 segundos? É, é, cara, eu tava lembrando disso, o que tinha de material que saiu até, né, e foi aquele teaser, assim, com muito, muita pouca coisa também, e, e aí, aí, como tá tão perto, eu não sei se faz sentido eles lançarem um trailer muito longo também agora, então, cara, eu não sei se já não é anúncio de data, mais um teaser ou um trailer curto, assim, e vai pro episódio, né, então, como vão ser histórias, é, não, não conectadas, né, não necessariamente, é, e aí fica aquela expectativa do, do que que pode ser, né, porque a gente falou de, de muitas coisas e tudo mais, mas, é, tá, tá próximo, a gente só não sabe data exata ainda, então, talvez tenha algum anúncio, algumas coisas, eu acho que vai ser muito aquela parte do marketing mesmo, de chamar já pra série, sabe, de vai anunciar, lançar algum material pra, pra chamar mesmo, pra galera assistir, é, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, tu acha que pode ser alguma coisa a mais, assim, algo que a gente não esteja esperando, de informação, de anúncio, já no Talking Dead, porque, recém, a gente tava falando, ah, como, como ela é pra fim de julho agora, né, é, então, lá, a gente sabe que vem bastante coisa, assim, tu acha que, mas agora, já, eles, tem alguma chance de ter algum anúncio maior, sobre série principal, ou alguma coisa nesse sentido, tem esse spin-off também, né, é, cara, eu, eu até acho que não, tá, eu até acho que não, acho que eles vão guardar isso pra Comic Con, ou, cara, algum Talking Dead que venha, entendeu, porque acho que, assim, Tails deve estrear logo, sim, logo, é, teoricamente, cara, na minha cabeça, se fosse pra, pra tentar chutar data, eu acho que já é, cara, uma, duas semanas no máximo, assim, porque justamente pro Comic Con, eu acho que eles não chegam na Comic Con no final do episódio, acho que eles chegam pra se entrar, e daí, cara, focar tudo que tem pra focar, em promover a parte C de The Walking Dead, sabe, nada no ar, assim, mas, mas tem o más, né, não sei se alguma coisa não vão botar no meio disso, né, porque tem um espaçamento entre julho e o começo ali da temporada, que é outubro, né, então tem um tempinho aqui, cara, que não tem nada anunciado, a gente sabe que as spin-offs estão pro ano que vem, vão começar a gravar, mas, ali, não sei o que que seria, cara, sabe, eles até encaixaram, se a gente for pensar, acabou a parte B, botaram aquele Dead in the Water, né, lá, tipo, com um ano de atraso, botaram uma história lá, e depois já veio o Fiat emendado, né, então parecia que eles iam fazer um calendário anual, né, que a gente perguntou assim, pô, daqui a pouco vem Tales, daí vem a primeira parte da oitava de Fiat, aí vem a série principal, aí, bum, acabou o ano, né, daí o resto é o ano que vem. Seria muito massa, né? Seria muito massa, cara, muito massa. E eu fiz um cálculo rápido aqui no meu calendário, enquanto tu falava, pra acabar ali junto com a Comic Con, Tales teria que ir no dia 11 de junho agora, ou seja, a gente tá no dia 3, né, 11, no caso 12, né, que é no domingo, a gente tá aqui, cara, domingo agora, falta dois dias pro domingo, seria no próximo, então, assim, cara, menos de duas semanas, né, uma semana e meia, teria que já começar Tales, que daí com seis episódios ali, eles chegam ali na, já no final ali da, aliás, no início da Comic Con, né, e cara, se eles, é que daí é a pergunta se eles já gravaram, eu realmente não sei, tá, talvez você já tenha essa informação, eu não tô ligado, se eles gravaram já ou não a parte de, a primeira parte da oitava temporada de Fear, né, porque, cara, seria muito massa se eles conseguissem encaixar, ah, mas eu também não tô tão otimista, assim, que isso possa rolar, né. É, e se a gente for pensar, cara, o ano passado até é mais bizarro, assim, né, porque eles lá, tinha passado a parte A de The Walking Dead, né, e eles botaram emendado o Fear e o Orbeon juntos, cara, passando no mesmo dia, e se tu for pensar esse ano, pô, por quê, né, não podia ter, porque tu não viu ainda coisas de Orbeon batendo na série principal, assim, e é o principal motivo de Orbeon desistir, né, a gente sabe disso, é o universo, mas principalmente pro final da série principal, pô, não teve ainda, quando tu podia muito bem ter jogado esse teu calendário, botava ou o Fear ou o Orbeon, e esse ano tu botava ou o final lá da sexta de Fear, né, ou o final da segunda parte de Orbeon, botava pra te ter espaçado as coisas, não ter jogado tudo, sei lá, eu sou dono do material, pô, eu vou jogar tudo de uma vez, eu vou fazer o calendário bonitinho pra não parar de ter o material durante o ano todo, pô, segunda opção, entendeu, mas sei lá, por que que eles resolveram botar ano passado, teve um dia, lembra, que saiu o último de The Walk Net, primeiro de Orbeon, aí depois a gente tinha o segundo de Orbeon com o primeiro de Fear, uma loucura. Eu me lembro de fazer, teve um que foi os três juntos, e aí depois, e aí por isso que tá, eu acho estranho, porque eles planejaram muito bem aqueles lançamentos lá, de encaixar tudo, porque tinha sido dois lançados já de Orbeon, daí eles lançaram o terceiro de Orbeon, o primeiro de Fear, eu acho que daí eles acabaram juntos, inclusive. Quando fechava 10 de Orbeon, ele fechava o oitavo, o sétimo de Fear, e aí, cara, ele deu certo, tinha um calendário muito bem planejado. Não sei, cara, daqui a pouco tem alguma surpresa aí pra esse buraco que a gente não tá sabendo o que seria bem interessante, né? É. Pô, a gente pode chutar muito, cara, aquilo que é da cena pós-crédito lá de Orbeon, né? Alguma coisa dali, eles podem fazer, assim. Mas aí, mesmo assim, né, cara, se for pronunciar no Talking Dead pra botar em breve, cara, como é que não vazou nada de gravação, entendeu? Como é que não vazou nenhum tipo de informação, assim, pô, daí eles fizeram uma coisa Marvel, né? Sim. Tá com segurança armada em volta, então. É, é verdade. É um segredo extremamente bem guardado esse negócio. É, vamos ficar na expectativa de que tem alguma coisa que a gente não tá esperando, né? Já que a gente é tão fã e gosta de ter material, mas vamos também trabalhar com a possibilidade de que pode sim ter um hiato ali, talvez esse hiato é importante pra eles por algum motivo, né? Pra aliviar, enfim, a exposição, sei lá, tô inventando coisa na minha cabeça, mas a gente, como fã, queria assistir coisa, não interessa o quê, né? A gente queria assistir material e é isso. Então, galera, assim, ó, fica o convite pra vocês, porque tudo isso que sai ou que não sai, ou teoria, a gente debate lá no grupo do Telegram, a gente tem lá, é, uma, mais de 100 pessoas conversando sobre tudo que acontece nesse universo, então, caso você ainda não esteja lá, esteja, fique convidado pra participar, o link está na descrição aí dos vídeos, né, Luque? E se inscreva, comente aí, né, nos vídeos. Exato, exato, galera, e assim, agora é o momento da gente conversar muito, porque, teoricamente, né, a gente tá num pequeno hiato aí, até a estreia de teus, cara, e se tu quer conversar com quem, assim, também tem muita teoria, tem muita informação, né, entra lá no grupo, assim, porque é o lugar de fã desse universo do Walk Death. Exatamente, então, com esse convite, a gente encerra o vídeo, valeu, Luque. Valeu, galera. Valeu,